E aí maninhos e maninhas, beleza? Aqui quem tá falando é o Biel Cartoons e tamo aqui para mais um vídeo. Dessa vez é um mega sorteio aí que eu estou querendo realizar aí. É um pré-especial 10k aí. Vai ser 5 avatares cartoons e 2 banners. Para participar é o básico mesmo. É ser inscrito no canal, dar like no vídeo, me seguir no Twitter, apenas no Twitter. E você comenta um número de 1 a 1.000 e o seu Skype. Então pessoal, é isso. Boa sorte para todos aí e falou.